Oi gente, hoje vamos fazer aqui esse cropped, ele é bem fácil de fazer, ele é um modelo parecido com esse aqui, que ele é um pouco antigo esse top, tá? Como vocês podem ver, só que esse aqui eu deixei ele mais pontudinho, tá bom? Bom, se vocês quiserem o vídeo desse top aqui, um novo atualizado, me escreve aí que eu faço, tá? Porque o primeiro muita gente ficou na dúvida, então eu posso refazer pra vocês, tá? Esse aqui é um pouco parecido, vai começar praticamente igual, só que com pontos diferentes, e aí só aqui que eu tirei a ponta, tá? Mas se você quiser deixar a ponta, fica aí a sua escolha, tá? Bom, então, vamos aos materiais. Eu usei restos de fios, então eu não sei mais ou menos quanto eu gastei, tá? Porque eu tinha uns restinhos de fio aqui, então eu acabei usando eles com agulha 4, então você pode usar, fazer ele todo colorido e usar os restinhos de fio que você tem na sua casa, tá bom? Eu usei agulha 4, e eu usei aqui uma, duas, três, quatro, cinco cores diferentes, tá bom? Esse fio não é algodão, ele é acrílico, e é isso. Pra demonstrar aqui pra vocês, eu vou usar fio de algodão, tá bom? Bom, eu comecei com a cor branca, eu fiz duas carreiras na cor branca, duas carreiras nessa cor roxa, duas carreiras nessa cor cobre, é, duas carreiras na cor verde, duas carreiras nesse cinza, duas na vinho, sempre duas carreiras na mesma cor, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, a gente vai começar fazendo o círculo mágico. Vou subir uma, duas, três correntinhas, e vou fazer mais dois pontos altos. Eu mudei a cor, gente, pra ficar mais fácil, o fio branco não dava dando pra ver direito, tá? Então, aqui eu tenho três pontos contando com a correntinha. Faço duas correntinhas e mais três pontos. E aí, eu fecho. Subo uma, duas, três, viro meu trabalho no primeiro ponto, mais dois pontos. Pulo um ponto, no ponto seguinte, um ponto alto. Volto no ponto que eu pulei, um ponto alto. Ficou cruzado. Aqui dentro, vou colocar dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aqui. E aí, vou pular um ponto no seguinte. Fiz um ponto alto, retorno no ponto que eu pulei e faço um ponto alto. E no último ponto... Três pontos altos. Bom, vou subir uma correntinha, ó, vai ficar assim. Subo uma correntinha, no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo e um ponto alto. No segundo ponto, eu vou fazer um ponto baixo e um ponto alto. Pulo um ponto no ponto seguinte, um ponto baixo e um ponto alto. Pulo um ponto no ponto seguinte, um ponto baixo e um ponto alto. Aqui eu não trabalho, venho aqui pro meio, um ponto baixo e um ponto alto. Faço duas correntinhas, um ponto baixo e um ponto alto. Pulo um ponto no seguinte, ponto baixo e ponto alto. No mesmo ponto, pulo um ponto, no ponto seguinte, um ponto baixo e um ponto alto. Pulo um, opa, ponto baixo e ponto alto. E no último, é difícil de visualizar o último ponto, mas ele tá aqui. Um ponto baixo e um ponto alto. Esse ponto, quando a gente trabalha, ele fica com espaço de um ponto. Mas como eu preciso fazer o aumento aqui, então por isso que eu não pulei nenhum, tá? E aí, vou fazer uma correntinha, no mesmo ponto, um ponto baixo e um ponto alto. Eu vou trabalhar sempre no ponto baixo, quando eu tiver nesse ponto, tá? Então, aqui, esse é o ponto alto. Ponto baixo é esse aqui. Então, eu vou fazer um ponto baixo e um ponto alto. Aqui, ó, pulo esse, nesse seguinte, um ponto baixo e um ponto alto. Pulo um, um ponto baixo e um ponto alto. Pulo, um ponto baixo e um ponto alto. Bom, aqui tem um truque, gente. Quando eu tiver na segunda carreira desse ponto, eu vou colocar aqui, bom, e aí, cheguei aqui no espaço, vou colocar um ponto baixo e um ponto alto. E aí, ó, vou pular esse primeiro aqui no ponto baixo, a gente continua na sequência do ponto. Se você achar difícil essa carreira, pode tirar ela, tá? E aqui no último ponto, um ponto baixo e um ponto alto, tá? Essa carreira, gente, ela deve ser feita aqui, ó. Tá? Ela que deixa assim. Tá bom? Essa aqui, essa aqui, essa aqui, aqui, essa carreira, tá? Bom, depois dessa, vamos subir. Uma, duas, três, no primeiro ponto, o nosso aumento. E agora, a gente vai fazer um ponto alto pra cada ponto. Até a correntinha. Até o espaço de duas correntinhas, tá? Aqui tem um ponto baixo. E aí, aqui dentro, dois pontos. Duas correntinhas e dois pontos. E aí, continuo com um ponto baixo, ou desculpa, um ponto alto pra cada ponto, tá? Você pode fazer um chale assim também, porque o chale, a gente começa dessa mesma forma. Então, ao invés de ser um top, pode ser um chale. No último ponto, três pontos. Tá? Vai ficando assim. Bom, aí, agora, vamos subir. Uma, duas, três. No primeiro. Três pontos. Pulo um ponto no ponto seguinte. Ponto alto. Aqui, a gente tá trabalhando o ponto cruzado. Pulo um, volto no ponto que eu pulei e faço um ponto alto. Bom, sobrou aqui um ponto. A gente põe um ponto. Ó. Bom, eu fiz meu último ponto cruzado, me restou aqui um ponto, eu faço um ponto alto. Aqui dentro, eu vou colocar dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Bom, porque aqui eu coloquei um ponto alto sozinho, eu vou colocar aqui também. E aí, eu sigo fazendo o meu ponto cruzado. E aí, no último ponto, três pontos. E aí, aqui no último ponto, a gente coloca três pontos. E aí, vai ficar dessa forma. O que a gente vai fazer? Vai repetir agora. Agora, vamos fazer uma correntinha no primeiro ponto, um ponto baixo. Ponto alto, não pulo um ponto no seguinte. Ponto baixo, ponto alto. Pulo aqui um, no seguinte, um ponto baixo e um ponto alto. Um ponto baixo e um ponto alto. Um ponto baixo e um ponto alto. E aí, aqui dentro, a mesma coisa. Duas correntinhas, ponto baixo e ponto alto, tá? E aí, eu pulo um, não vou pular, tá? Como aqui eu comecei pelo primeiro ponto, desse lado, eu vou começar pelo primeiro também, tá? Então, pra ficar igual, um ponto baixo e um ponto alto. Bom, eu finalizei a carreira, fiz uma correntinha. Venho no ponto baixo e faço um ponto baixo e um ponto alto. No ponto baixo, um ponto baixo e um ponto alto. E aí, aqui, ó, eu tenho um ponto aqui dentro, um ponto baixo, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo e um ponto alto, tá? Bom, eu vou fazer esse lado aqui e volto pra gente continuar. Bom, gente, terminei aqui a carreira. E aí, deixa eu focar aqui. E aí, eu tava contando, tá? Desse lado aqui, sem contar esses três pontos, eu tenho 23 pontos. Sem contar esse, sem contar esse, tá? E aí, eu cheguei aqui, ficou sobrando um ponto. Então, eu ficaria com 24 desse lado. Mas, como era só um pontinho, eu falei, ah, vou deixar ele aqui. Vai ficar 23. Então, assim, nesse caso, não tem problema. O problema é ficar três pontos a mais desse lado e três pontos a mais aqui. Então, seria um problema. Um pontinho, a gente conserta, tá bom? É, então... Deixa eu focar aqui. Então, tá ficando assim. Bom, então, vai ficando assim, tá? É, a gente vai seguir... Deixa eu mostrar aqui por quantas carreiras. Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Deixa eu ver, vinte. Eu fiz vinte carreiras, tá? E aí... Vinte, não, na dezenove. Na carreira de número vinte, que eu comecei a diminuir, que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? É, essa aqui é a carreira dezenove. Essa aqui tem mais uma aqui, aqui tem duas, tá? Dezenove. Aí, aqui tem mais uma, tá? E aí, eu fiz uma, duas, três carreiras, diminuindo, e aqui foi só acabamento, tá? E como que a gente vai diminuir? Bom, eu vou chegar... Eu vou com uma, duas, três. Eu vou trabalhar até chegar aqui, tá? Eu tô no ponto cruzado. Bom, gente, aí eu cheguei aqui no final. Eu tô na carreira do ponto baixo e ponto alto, só pra demonstrar aqui pra vocês, tá? Bom, e aí, o que a gente vai fazer, ó? Eu tenho dois pontos aqui sobrando, tá? Eu não vou trabalhar nesses dois pontos. Eu venho aqui nesse espaço do meio e faço meio ponto alto. Por que meio ponto alto? Porque esse ponto, ele não fica tão alto, tá? E aí, se eu colocar aqui um ponto alto, ele fica maior. É só por isso, tá? Então, nesse momento, meio ponto alto. E deixo esses dois pontos sem trabalhar. Aí, faço uma corrente. E aí, venho no ponto baixo aqui, ó. Não no ponto alto, no ponto baixo. E sigo trabalhando o ponto. Opa! É ponto... Opa! É ponto baixo. E depois, ponto alto. Ponto baixo e ponto alto. Bom, eu vou descer. Eu vou descer, vou fazer normalmente e vou voltar aqui pra mostrar pra vocês novamente, tá? Bom, gente, cheguei no final, tá? Bom... E aí, aqui eu tô na carreira do ponto alto, tá? É... A gente precisa achar nosso... Aquele meio ponto alto, que quase não dá pra ver, mas tá aqui. Bom, e aí... Deixa eu desfazer aqui um, porque eu tenho que deixar dois pontos sem trabalhar, né? E aí, eu tenho um ponto alto e um ponto baixo, aqui, ó. Tá? Então, eu venho aqui e faço... O meu ponto. Tá? Eita, gente, eu não sei se tava mostrando. Deixa eu mostrar. Ó, vou deixar... Eu tenho um ponto alto aqui e um ponto baixo. Eu vou deixar esses dois pontos sem trabalhar. E venho aqui, ó. E faço o meu ponto alto, tá? Então, vocês podem ver que ele vai tirando a ponta. Ele vai ficando mais reto. Bom, então, é assim que a gente vai fazer a diminuição. Aí, na hora de voltar... Uma, duas, três... Eu vou pular... Um, dois, três, no meu quarto ponto. Um ponto alto. Volto no ponto... Que eu pulei, tá? Porque aqui é o ponto cruzado. E aí, eu fico aqui, ó. Dois pontos sem trabalhar. Então, eu tô na carreira de ponto cruzado. Então, eu continuo aqui trabalhando na carreira de ponto cruzado. Até o final. No final, não muda nada. Tá? É só aqui em cima. Tá? E aí, aqui vai ficar mais reto. E aí, quando eu fizer desse lado, vai ficar igual. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui. E aí, vai ficar assim. Na verdade, eu não tinha a intenção... Na verdade, eu não tinha a intenção de tirar tanto assim a ponta. Mas eu acabei tirando, tá? Mas... Então, eu só fiz a diminuição, como eu falei aqui. Uma, duas... É... Deixa eu ver aqui. Uma, duas... Quatro carreiras. Com diminuição apenas, tá bom? Bom, então, é isso que você vai fazer. Você vai repetir por toda a sua receita, tá bom? E aí, você vai fazer o acabamento em ponto baixo e no ponto picô. Eu vou mostrar aqui como que eu fiz o ponto picô. Pra quem não sabe, tá? Deixa eu focar aqui. É... Deixa eu fazer um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Pego essas duas perninhas. E aí, faço quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três. Ponto... Opa! Faço aqui o meu ponto picô. Eu dei o espaço de quatro pontos baixos, tá? Um, dois, três. E aí... Ponto baixo. E vai ficar aqui o picô, tá legal? Bom, então, é isso. Eu vou mostrar pra vocês a continuação da peça aí no vídeo, tá? É uma peça fácil de fazer. Bom, gente, eu fui até embaixo aqui. Fiz da mesma forma o aumento, como eu já mostrei. E aí, eu voltei. Aqui, ficou restando... Dois pontos, tá? Aqui, ó. Dois pontos. E aqui, as duas correntinhas. Então, eu vou deixar esses dois pontos sem trabalhar. E vou fazer meio ponto aqui, tá bom? E aí, finalizo essa carreira aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui. E aí, eu troco a cor. Depois aqui do cinza, é o roxo. Então, eu vou colocar aqui. E aí, agora, é a carreira do ponto alto. Então, eu vou subir três correntinhas, tá? Vou pular esses dois pontos aqui, tá? No terceiro, eu vou fazer um ponto alto. E vou descendo um ponto alto pra cada ponto, tá? Então, aqui, é só descer até aqui no final, onde a gente vai fazer no último ponto. Três pontos, normalmente, tá bom? Bom, gente, eu cheguei aqui no final, tá? Bom, gente, eu tô aqui com a minha peça. E aí, a bateria da minha câmera acabou. E aí, eu vou explicar aqui pra vocês como que eu fiz o acabamento. Eu passei uma carreira aqui em ponto baixo. Uma carreira em ponto tela. E finalizei com o mesmo ponto que a gente fez nessas carreiras aqui. Que é um ponto baixo e um ponto alto no mesmo ponto. Que é aqui. Aí, eu vim pra cá. Um ponto baixo, um ponto alto. Um ponto baixo, um ponto alto. Sempre nesses espaços, tá bom? Foi assim que eu finalizei aqui a barra. E aí, aqui, eu fiz duas carreiras. Uma carreira em ponto baixo e uma carreira no ponto picô, tá bom? E aí, agora, eu vou colocar a minha alça, que eu coloquei aqui o meu fio. Eu coloquei o meu fio aqui. Tem que ser na ponta, tá? De cada... Aqui, ó. Na pontinha. E aí, a gente vai fazer correntinhas. Eu não contei exatamente quantas correntinhas eu fiz. Mas, tem que ser suficiente pra você passar em volta do pescoço, né? E dar aí um lacinho, tá bom? E aí, a gente vai fazer a quantidade e vai voltar em ponto baixo. Bom, eu fiz aqui as correntinhas. E aí, agora, eu vou fazer ponto baixo. Bom, então, você vai fazer ponto baixo até chegar aqui. Bom, cheguei aqui no final. Fiz o meu último... Nossa, o meu fio deu certinho. E aí, eu vou vir aqui no mesmo ponto. Vou puxar meu fio, fazer um ponto baixíssimo e mais uma correntinha, tá? E aí, vou arrematar o meu fio. Isso aqui, eu tenho. É. Bom, e aí, vai ficar assim a sua alça, tá? Bom, aqui vai ser as costas. A gente vai passar o cordão entre aqui os pontos. Se você preferir fazer aqui uma carreira em ponto tela... Deixa eu pegar aqui o outro modelo. Então, como eu fiz nesse aqui, ó... Eu fiz aqui essa carreira em ponto alto e uma carreira aqui, ó, com essas correntinhas, tá? Então, você pode fazer isso aqui, se você quiser, pra deixar igual esse aqui. Esse é o modelo que tem aqui no canal, mas ele fica mais pontudinho. Se vocês quiserem que eu refaça o vídeo dessa peça, escreve aí, tá bom? Porque muita gente não entendeu no primeiro vídeo. Bom, gente, o meu fio acabou. Eu ia fazer o meu cordão em ponto baixo, mas só deu pra fazer o cordão de correntinhas, tá? Eu vou ver se eu acho mais desse fio pra fazer o cordão. Bom, aperto aqui. Pra ficar os dois lados. Não ficar torto, né? Bom, gente, eu tô colocando aqui a correntinha... Ó, meu cordão de correntinha eu fiz, porque o meu cordão acabou. Então, eu não tive... Ou eu faço esse cordão, fico com esse cordão, ou fico sem. Tá? Então, é por isso. Eu vou tentar comprar mais desse fio pra finalizar o meu cordão, tá? Porque eu quero fazer o cordão em ponto baixo. Então, eu tô pulando dois pontos, e aí eu passo o meu cordão. Né? Aqui, ó, meu cordão tá aqui. Pulo um, dois, um, terceiro. A gente passa. Tá? E aí, você vai cruzando ele, tá bom? Então, é isso, gente. Essa foi a nossa peça. Bom, e assim vai ficar o seu top, ó. Tá? Aqui o cordão no pescoço. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa seu joinha, compartilha pra me ajudar aí na divulgação do canal, tá? Isso ajuda muito. Um beijo e até o próximo. E vai lá no blog que eu deixei a receita escrita. E vai lá no blog que eu deixei a receita.